eu trabalhava no hospital da restauração aí a nutricionista da UTI chamou a gente no cantinho e disse palhaço Bia da UTI não quer comer quando vocês forem lá vocês podem estimulá-la para ela se alimentar e eu tinha uma brincadeira com Bia de que tudo que eu via no leito dela que era a casa dela eu queria para mim e essa nossa feijão cenoura girimogos não Bia essa comida é minha eu sei que é minha ela não é minha eu mas porque essa comida é sua Bia ela porque eu vou comer e ela começou a comer e ao lado dela também tem um suco e aí eu disse ai eu quero esse suco também Bia ela não esse suco é meu e aí quando ela foi movimentar o braço para pegar o suco o suco caiu no chão e eu não sabia se eu parava a brincadeira e chamava o serviço geral para limpar não sabia se eu continuava jogando e brincando com Bia fiquei todo desconcertado e ela fez calma Marmelo eu sou a a si mesmo me fez refletir o quanto é importante para mim aceitar as minhas dificuldades e eu tenho a sorte de poder levar essas dificuldades para o palhaço palhaço pega essas dificuldades com muito carinho e transforma em perlas transforma em conteúdo de trabalho é a Bia 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 é Obrigado, Bia, por fazer eu perceber minhas limitações.